A competência que é do Congresso Nacional Vamos ouvir o senador da República, Rodrigo Cunha Hoje no Brasil temos uma lei que proíbe o porte de drogas mesmo que seja para consumo próprio E somente uma nova lei aprovada aqui no Congresso pode mudar isso E não é através de uma decisão do STF que inclusive hoje pautou esse julgamento para descriminalizar o porte de drogas Esse é mais um caso em que o STF ultrapassa seus limites e extrapola suas competências E a nossa Constituição é muito clara quando trata da separação dos poderes cabendo a nós, do Congresso Nacional, que somos representantes do povo decidir Essa tentativa do STF é um desrespeito ao Congresso Nacional e por consequência um desrespeito à vontade popular Quem cria leis é o Congresso Nacional A Casa de Criação de Leis Poder Legislativo Então isso aí já vai dar um choque jurídico, né? Vai haver um embate jurídico já entre o Congresso, que é o poder legislativo e o STF, que é o poder judiciário O que é 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 o que